Camila Bright, essa menina é demais, né Marco? Essa menina é demais, essa menina é demais. É, essas bolas, eu não desisto nunca. Eu aprendi muito com a minha primeira treinadora, a Mary Bethany Lale-Sacramento, que nunca desiste da bola. Vai que se você não pegar essa, a próxima você vai pegar. Então é esse meu lema. Capacidade, sua leitura do jogo e sua técnica específica nesse fundamento. Jogou muito a Camila Bright. É um monstro. Três defesas hoje aqui, espetaculares, que quem pagou a ingressa deve estar feliz. Cadê o show? Os momentos mais críticos do jogo, ela parecia um gigante com 1,70m dentro da quadra. Parece não ter espaço. Tchau. 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 Tchau.